Sousa, bola cruzada na entrada da pequena área, o toque de cabeça, Sousa insiste no lance, sai o Guto, olha o toque pro gol, salvou o chute, veio ali de trás pra bater pra fora. A batida, depois do rebote, foi do Hugo Leonardo, veja aí, o Sousa brigou pela bola, a sobra do Hugo Leonardo, vale o Bahia, pra trás, Wellington, na entrada da área, escapou do Hugo Leonardo, do que sobrou, ficou com o Danilo Portugal, bateu forte, Guto, espalmou o goleiro do Santa Cruz, mandando pra escanteio, primeira pontada mais perigosa, chute forte na entrada da área do Danilo Portugal. Nenê, devolução pro Osmar, é perigoso, cruzou pro Mexerica, mergulhou, tocou de cabeça, mandou pra fora. Olha aí, o escanteio fechado, a chance do gol, gol do Goiás! Sousa aproveitou a cobrança fechada, a cobrança de escanteio, houve um desvio na defesa, o Valdson tava na jogada, o Hugo Leonardo também, e o Sousa foi mais esperto, foi rápido. É o paro de gol, é o artilheiro, chegando e mandando pra dentro do gol. Aos 36 minutos do primeiro tempo aqui no Arruda, Sousa faz, um para o Goiás, zero para o Santa Cruz. Sai pro jogo o Valdson. Vai chegando bem o zagueiro do Santa na entrada da grande área, que lance do Valdson e o Nenê perdeu o gol. Ainda o Santa Cruz, Washington. Fechou a jogada aqui na direita, Osmar. Márcio Alemão. Aí o zagueiro tricolor jogou pra área, o toque de cabeça no meio do gol, defendeu o Arley. Cássio, Márcio Alemão. A cobrança é do Cássio, por cima da barreira, Arley! Pediu de volta o Wellington. Por trás chegou o Hugo Leonardo, pro gol, pra fora! Impressionante, o Hugo Leonardo tocou ali, chegou por trás da defesa do Santa Cruz. Já fez três. Cobrança do Osmar, bola alta, o toque de cabeça, gol! Gol! Márcio Alemão de cabeça, empata o jogo aqui no Recife. Mas na sequência, entregou ali de presente pro Valdson. Márcio Mexerica pro Tiano, saiu na cara do gol. Arley! Pra impedir o segundo gol do time pernambucano aqui no Arruda. Passe rápido ali do Mexerica, deixando o Tiano na cara do gol do Goiás. Nenê, aqui na esquerda pro Cássio. Márcio Mexerica tá na área, o cruzamento, a chance do gol. Arley na cabeçada do Osmar, o Arley salvou! Outro cruzamento, agora o Osmar, de pé direito, bateu na defesa, a bola vai pra fora, escanteio. Ele na cobrança. Cruzou, na entrada da área, na trave, na cabeçada do Nenê. Márcio Alemão, tocou pro Valdson. Falhou agora na jogada do Adriano. Tiano, ganhou a disputa. Vem pra jogada do Tiano. Márcio Mexerica bateu pro gol! Gol! Do Santa Cruz! Márcio Mexerica, de pé direito, acertou o canto do goleiro Arley. Tocou pro Danilo Portugal dentro da área, o Vitor, a chance do empate pra fora! A gente ficou contente de ter estreado, não de ter feito o gol também, mas de ter podido ajudar o Santa Cruz a consultar o resultado positivo. Vai trazer essa torcida de volta pro nosso lado e essa vitória aqui é importante. O time voltou com outro ânimo e conseguiu essa vitória tão desejada. Acho que a gente trabalhou bastante, acho que toda a equipe tá de parabéns.